Chegou a hora da gente desvendar tudo sobre o sinal W do alternador, mas nós vamos além, nós vamos falar também sobre o painel, tá? Então, o painel da F1000, como que ele funciona, como que esse marcador funciona, como é a onda do sinal W, tá bom? Então nós vamos fazer várias coisas aqui que vão ser legais, tá bom? E você vai acompanhar tudo aqui comigo. Antes de continuar, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e comentar. Que quem me acompanha sabe que eu respondo todos os comentários. Então agora é a hora da gente ver o sinal W em funcionamento. Mas antes disso, precisamos descobrir quais são os fios, tá bom? Que vão ligados aqui no Contagiros, né? E eu descobri algumas coisas, tá? Eu fui pesquisar, fui atrás, enfim. Ó, o fio do meio aqui é um fio negativo, tá bom? O fio amarelo aqui é um positivo pós-chave, tá? E o vermelho aqui, né, é o W, que é o sinal do alternador. Nós vamos falar sobre ele ainda, tá bom? Então você vê que tem um negativo direto aqui. Um positivo, um negativo direto e o sinal, tá bom? Então agora vamos medir eles, vamos descobrir como que eles funcionam. Então vamos lá, vou ligar o meu multímetro, tá bom? Uma das pontas de prova eu vou colocar ali no painel, tá? Ó, aqui. Pronto. Ali é o negativo, a gente sabe que ali tem negativo. A chave ela está desligada, tá bom? Ó, então vamos lá. Opa, caiu. Deixa eu colocar aqui, ó, que aí não vai cair. Vai sim. Vamos ver aqui de novo. Pronto. Ó, vamos lá. No vermelho. O que é o vermelho? Não sei. Opa, o que vem aqui? Ah, vem milivolts. Tá, não me importa. O que vem aqui? Zero. Tá bom, não me importa. Tá? E aqui? Zero, zero, ó. Tá, então esse aqui deve ser o negativo. Vamos confirmar isso? Opa, achei. Ó, negativo. O marrom é o negativo. Tá vendo? Porque eu tô ligando o negativo da carroceria com esse negativo aqui, né? Então a gente já sabe que esse marrom aqui é o negativo. Tá bom? Agora vamos lá pro positivo. Tá? Ó, então ele tá ligado aqui, né? No preto. Então o positivo pode ser o preto ou o vermelho. Vamos no preto primeiro. Não deu nada. Vamos ligar a chave aqui. Só ligar. Opa! Ó lá, 11.4. A tensão da minha bateria tá baixa. Mas é um positivo pós-chave. Tá bom? Vamos aqui no vermelho. Ó, 3 volts. Então deve estar tendo alguma fuga ali pelo alternador. Mas você vê que é o sinal W, né? E aí vamos ligar o carro pra te mostrar como que funciona esse sinal W aqui. Tá? Vou deixar plugado aqui já. Esse sinal W aqui, ó. Vamos lá. Aqui nós estamos em corrente contínua. Tá bom? E você vê que tem 6 volts aqui contínuo, né? Cadê? Vamos ver se dá pra mostrar. Aê, perfeito. Vamos dar pra alternada. Olha a frequência dele, tá vendo? Nós estamos no sinal W, tá? Agora eu vou acelerar um pouquinho. Repara na frequência. Você tá vendo que a frequência muda? É exatamente esse o sinal que faz o alternador funcionar. O porquê que é esse sinal que faz o alternador funcionar? É porque ele é uma retificação de meia onda da senoide de uma das fases do alternador. O que que isso significa? Pensa que o alternador ele vai pra positivo, negativo. Mais alguma coisa, menos alguma coisa. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Tá? A retificação de meia onda, ela corta metade dessa onda. Então ele fica impulsos só no positivo ou só no negativo, né? Nesse caso tá cortando a parte negativa. Então a gente tem aqui uma onda que ela é quase, quase, hein? Quase. Não é, mas como aqui a gente não tem precisão e tudo mais, dá pra considerar isso, tá? Numa aproximação bem grosseira. Quase uma onda quadrada, tá? Então você vê que ela tem uma subida que ela não é quadrada assim. Ela tem uma subida, depois ela tem uma queda brusca. Ela tem uma subida, depois tem uma queda. Que é o corte da onda, né? E agora, como que isso daqui funciona? Tá? Como que isso daqui funciona? Deixa eu levantar ele aqui. Ó. Como que isso daqui funciona? A gente já sabe, né? Que o marronzinho, ó. O marronzinho, colocar na escala de continuidade de novo. O marronzinho é o negativo. Tá? O negativo eu coloquei aqui como sendo o fio verde. Nós vamos ligar ele longe, tá? Só pra não ter que ficar com o fio curto aqui, ó. Então, o fio verde é o marronzinho, é o negativo. Tá ligado? Beleza. O fio vermelho é o W, nós vamos ligar ele por último. E o fio amarelo é o positivo, tá? Eu vou ligar ele aqui. Tá? Pronto, tá ligado também. Certo? E agora nós vamos ligar... Vou virar ele aqui, ó. Pra você também ver. Tá? Eu vou ligar o fio vermelho, que é justamente o sinal W. Tá? Vamos lá. Ligou. Ligou. Perfeito. Não tá nenhum encostando. Vamos dar partida de novo. Deixa eu ver se tá tudo enquadrado aqui. Tá. Perfeito. Opa! Às vezes o motor de partida da minha corrente faz isso. Vamos lá. Ó. Repara, tá? Como que eu acelero um pouquinho lá e ele é bem sensível. Né? Você lembra que a retificação, né? A frequência subia rápido. Então ele tem que ser bem sensível, ó. O que acontece na minha caminhonete? Tá marcando errado. Tá? Tá marcando 900 RPM, mas claramente eu tô a uns 700 RPM. Pelo barulho do carro eu tô a um RPM mais baixo. Por que que tá marcando 900 RPM? Porque a polia do alternador foi trocada. Então ela tá menor. Qual que é o desafio aqui? Eu posso ir lá e voltar a polia grande e ela carrega menos na marcha lenta. Ou eu dou um jeito de diminuir essa frequência. Eu diminuindo a frequência que chega aqui no sinal W, tá? Eu consigo fazer com que ele marque menos. Isso vai dar certo? Não sei. Não sei nem se eu vou conseguir isso, se eu vou gravar, se compensa. Eu vou atrás disso com calma e vou pesquisar sobre isso, tá bom? Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Ó, a gente sabe que o verde aqui, né, é o fio do alternador. Minto, o fio negativo. Vou desligar ele. Parou, não funciona mais. Tá? Agora eu vou ligar o negativo na carcaça. Ó. Ele volta a funcionar. Tá vendo? Ó, eu liguei na carcaça. Vamos ligar aqui numa outra carcaça que tá aparecendo? Aqui tá aparecendo? Vamos ver se vai pegar. Aqui tá com tinta, não vai pegar. Vamos pegar o... Vou deixar a câmera aqui, ó. Aqui vai pegar, ó. Tá vendo? Ele funciona, porque é o negativo. Aí você me pergunta, mas Victor, por que que tem um negativo direto ali? A resposta é simples. Ó. Só de encostar, tá? Você vê que tá um falso contato. Olha como é que ele fica. Tá vendo? Tá encostado. Eu não tô desencostando, ó. Mas tá vendo? Se tiver um falso contato, se não tiver um negativo legal, ele fica muito oscilante. Tá vendo? Não é legal isso. Então, a gente deixa ele ligado. Vem um negativo direto aqui. Né, ó. Vou ligar. E você vai ver que ele vai ficar constante. Olha como ele fica paradinho, ele fica bonitinho. Acelerei. Ó. Ele mexe. Tá? O que mais que eu posso falar sobre isso? Deixa eu desligar aqui. Pronto. Por causa do barulho e pra também não ter perigo de dar curto, né? O que mais eu posso falar sobre isso? Esse tipo de marcação, ela é precisa. Ela é boa. Você vê que usa a frequência do alternador, tá? Pra marcar. A questão é, se a gente não tem um conta-giros digital, que você tem um circuito integrado, que você consegue configurar, ah, 300 Hz significa, sei lá, falando num número aleatório, tá? 500 RPM. Tá? Se eu não consigo configurar, acontece isso. Qualquer mudança na rotação do alternador, você tem alteração aqui no conta-giros. Tá bom? Então você vê que ele é bem analógico, ele é bem assim, ele é bem setado. Se você mudar essa frequência, ele continua marcando, mas ele se perde na precisão e na marcação. Tá bom? Então, eu vou tentar mexer com isso ainda, com calma e pensar. Enfim, tem algumas coisas aqui que eu preciso pensar com calma. Mas o que eu queria passar nesse vídeo mesmo é o conceito sobre o sinal W, tá? Que é o fio vermelho. Tá? Esse fio vermelho aqui. E o princípio de funcionamento desse conta-giros. Porque se você sabe o princípio de funcionamento dele, se você sabe que ele funciona a partir da frequência, agora você já consegue entender o porquê ele marca errado, se você muda a polia do alternador, você já entende tudo o que tá acontecendo por trás. Outra coisa, se você também entende que tem um positivo e um negativo direto ali, pra evitar a oscilação, pra evitar problema, opa, meu ponteiro tá pulando, será que não tá com falta de algum sinal? Entendeu? Então, sempre pensa nisso, tá? Tem um positivo pós-chave, não é um pré-chave, é um pós-chave. Então, um positivo pós-chave, um negativo e o sinal W. Então, você já entende isso agora. Funciona com um positivo direto, um negativo direto, pra evitar ruído, pra evitar problemas. Você viu que a hora que eu encostei ali, tava bem encostado e mesmo assim ele pula, porque a caminhete vibra bastante e tal, então não é legal. E também você já entendeu o sinal W, né? Que ele é uma retificação de meia onda da senoide de uma das fases do alternador. Tá bom? Agora que você já entende isso, eu quero o seu comentário. Então, por favor, comenta aqui embaixo que eu respondo todos os comentários. Eu gosto muito de interagir pelos comentários. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. e até a próxima.